Salve, salve galera, eu sou o Alan, e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de How to Fight, mas antes de começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram e no Discord, demorou? E agora, se não é o recado, bora logo pro vídeo. Vamos lá, mano, capítulo 162, parece que quem vai ser infiltrado dessa vez é o Tyron, né mano? Cara, eu não consegui imaginar o Tyron infiltrado, ele não tem a menor vocação pra isso, né? Tá bom, vamos ver o desenrolar aí, né? Certo, então eu vou repassar o nosso plano. Essa missão disfarçada vai ser moleza. Pô, esses bagulho de caindo em missão, e tá disfarçado, tá meio cansado esse arco aqui, né? Mas bom, você vai voltar pra sua família fugitiva com o Tyron, porque nós temos alguém de dentro. De agora em diante, o Tyron é um fugitivo, você vai apresentar ele pra sua família fugitiva. Pô, pior que ele parece um fugitivo mesmo, né mano? Mal cara de delinquente, né? Então o Tyron vai procurar por pistas lá dentro. Isso não vai funcionar, porque a família fugitiva da qual eu fazia parte não existe mais. O quê? Eu passei alguns dias longe deles pra procurar minha irmã, mas quando eu voltei já não tinha mais ninguém lá. Eu acho que o grupo todo se desfez. O que vamos fazer, Rubem? Isso é suspeito. É lógico que é suspeito, né mano? É uma família fugitiva, cara. Não se preocupe, eu tenho outro plano. Você tem? Você vai entrar em outro. Eu sei como você vai fazer isso. Ele tem conexões ou coisa assim? Claro que não, mano. O Rubem é um som nerdola, mano. Eu vi alguns vídeos e comics do YouTube, meu Deus do céu, velho. Que menciona que esse site é usado por crianças fugitivas. Nós vamos postar uma mensagem nele, deixa eu ver. Mas eu ouvi dizer que é mais difícil que garotos se juntem a famílias. Ah, lógico, né mano? Tipo, os caras não querem muito homem, né? Que é mais mina pra poder vender elas, né? Se é que você me entende. Então isso não vai ter muita utilidade. Nós vamos ter que fazer alguma coisa pra chamar a atenção das pessoas. Como? Vamos usar dinheiro pra apelar a eles. Sempre a prática do dinheiro, né mano? Sou disposto a gastar algum dinheiro nessa causa. Famílias fugitivas tendem a ter pouco dinheiro. Então eu tenho certeza que vão aceitar o Taihon se ele disser que tem um milhão de won. Isso é pouco provável. Ué? Como assim? Quer dizer que não é o suficiente? A quantidade não é um problema. Hoje em dia as crianças fugitivas avaliam novas pessoas antes de se conhecer. Claro, né mano? Porque deve estar rolando muito golpe nas crianças, né? Elas avaliam os outros. Como você já sabe, já se espalhou de que é mais fácil entrar se você tiver dinheiro. Mas o problema é que há muitas pessoas com motivos ocultos que usam dinheiro como isca. Hummm... Agora eu entendi, né? É por isso que as famílias fugitivas vão checar quem quer que eles tenham que encontrá-lo antes de fazê-lo. Se outra pessoa aparentar ser mais ameaçadora que eles, eles só irão embora. Tipo assim, ah, eu sou meio maluquinho, né? Eu gosto de bater nos outros. Só que tipo, o cara que eu vou recrutar é o Taihon, é um homem que eles não vão querer. Se bem que o Taihon não... Até que tem cara que ele é bem fortinho, né mano? Mas que tipo de grupo vai aceitar alguém assim? Pô, sem chance. Sem chance de alguém aceitar o Taihon, mano. Nós temos que fazer uma transformação para que ele pareça uma pessoa legal. Mas ele parece ameaçador demais. Não tem como, mano. O que devemos fazer? Ei, eu criei meu próprio grupo. Mano, sem mancada, velho. Acho que eu nunca disse isso. O Taihon é muito B10, mano. Ele é muito fodão. Ele é muito... Ou ele é bravo, mano. Ele é muito bravo, sem mancada. Tipo, ah, ninguém quer me junte no grupo deles. Então eu vou criar o meu grupo, tá ligado? Se o objetivo é eu estar em uma família de fugitivos, eu posso só criar uma pra mim. É lógico, né? Porque não pensamos nisso. A publicação dele tem um monte de comentário. De jeito nenhum. Existem tantas crianças assim que fogem de casa. Isso foi rápido demais. Mas o que que é isso? Olha lá. Eu, manda mensagem. Eu e uma outra garota podemos nos juntar? Mano, meu Deus. Só porque ele é bonito, né? Caramba, velho. Merda. Em todas essas... Estão todas em cima dele por causa da foto de perfil. Nossa, de quando ele era moleque? Nossa, pior que... Pior que nessa época é que ele era bem gato, né, mano? Procurando por fugitivos. Ele atraiu elas usando aparência. Eu acho que deveríamos colocar uma foto. Eu achei que deveria colocar uma foto. Levou um tempão pra eu achar uma. Pior que ele nem tem foto com o cabelo já meio marrom, né, mano? Foi uma boa ideia. O modo é mesmo injusto, não é, Rubinho? Os bonitos têm preferência. Fazer o quê, né? Vamos começar com isso. Tá, beleza, né? Eu não acredito que algum tão gato assim fugiu de casa. Ele deve ter uma boa razão. Pô, as meninas caíram nessa, né? Brincadeira, né? Eu me pergunto qual é o nome dele. Eu não ligo isso por Kevin Pindorrento. Cala a boca. Fica de olho nele. Pode ser um golpista. Não fala besteira. Vou ficar com os dedos cruzados. Deve ser irelas, não é? Acho que sim. Acho que elas não notaram que ele é um youtuber, porque ele usou uma foto do ensino fundamental. Não importa se elas reconhecerem ele. Eu já pensei nisso. O que ele fez, mano? Eu chutei ele pra fora do canal. Puta. Ah, meu Deus do céu. Tairon fugiu de casa, desaparecido. Sumiu em combate do nada. Não tivemos escolher a não ser abandonar ele. Meu Deus, tadinho do Tairon, mano. Largado as mingas, moleque. Meu, mano. As pessoas conhecem ele como esse cara selvagem. Esse cara é tão imprevisível. Por favor, volte, Tairon. Não vou esperar até que ele volte. Nós vamos usar isso pra enganar as pessoas por um tempo. Agora o Tairon é, né? Você é o cara que me mandou mensagem pra gente, não é? Pô, pior que ele é bonitão mesmo, né? Pô, ainda mais com esse visual antigo dele que ele voltou. Pô, eu prefiro ele muito mais com esse cabelo preto e curtido do que aquele cabelo grandão dele esquisito, tá ligado? Ele fica bem mais da hora assim, mano. Olha lá, um fugitivo. Obrigado por escolher a gente. Ele não parece alguém famoso? Mano, esse rosto não combina nada com a personalidade dele. Tá ligado? Cala a minha boca lá. Já me endosem naquela boca. Merda, eu tô com tanta inveja. Eu achei que você não xingasse. Eu até não xingava até agora. Eu entendo, cara. Enfim, você acha que vai funcionar? Elas podem ajudar ele a se juntar a uma família de fugitivos? Claro que sim, né? Você é tão engraçado. Só o som da sua respiração já é o suficiente pra me fazer dar risada. Meu amigo. Olha essas meninas gadas. Totalmente gada, né, mano? Sério, como é que eu acho isso engraçado? Posso escutar sua respiração mais perto? Ei, que isso, cara? Isso tá me irritando, né? Sinto falta da bome. Ele precisa... Que bom que decidimos ver. É, peraí, peraí, peraí. Ele precisa fazer alguma coisa agora. Ei. Você me disse que fez parte de uma família fugitiva. Me leve até eles. Eu achei que estávamos criando um novo grupo. Nós deixamos nosso grupo antigo depois de ver a sua foto. Meu Deus. Essas meninas abandonaram a casa que elas moravam só por causa da foto de um cara no... Mano. Mano, é... Eu não vou nem falar nada, senão meus advogados vão ter que me segurar, né, mano? Ele precisa ser persuasivo. Eu estava usando vocês porque não tinha mais nenhum lugar pra ir. Ele ainda estava lá na cara delas, tá ligado? Ai, meu Deus. Você é muito sexy. Ele disse que estavam usando a gente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Essas meninas vão... Qualquer coisa que você falar, elas vão gostar, né? Você pegou a gente direitinho. O que está acontecendo aqui? Ficaremos felizes em fazer isso desde que fiquemos juntos. Levaremos você até lá. Eu nunca teria sido capaz de conseguir isso. Meu amigo, mano. Essas meninas, velho. Muito gada, né? Casa da família fugitiva 53. Eu soube que duas garotas saíram. Não consegue ver o estado dessa casa porque elas iriam querer viver aqui quando nem mesmo a mãe gasta dinheiro nesse lugar. Pô, olha isso aqui, mano. Imagina viver nesse lixo aqui, mano. Olha isso. O quão ruim é a situação? Por onde eu começo? Ela não quer nem comprar luvas de plástico porque ela quer economizar. Mano, que joga bituca na pia, meu. Amigo, mano. Aí? Aí? Que isso? Mãe? Que isso, mãe? Que isso, hein, mãe? Voltamos. As duas deserturas voltaram. Quem é esse aí? Ó, já é uma mulher mais velha, né, mano? Mãe da família fugitiva, Surion Lee. E com um cara estranho atrás, né? Mano, deve estar um fedozinho ali, né? Não acredito. Ué, mãe, não fomos embora de vez. Exatamente. Podemos entrar. As pernas do nosso amigo devem estar doendo. Pô, os caras dormindo no chão. Tudo... Full done-se, né? Na verdade, estou bem. Ai, meu Deus. As coxaderas são tão duras. O quão nojento esse lugar é, né? Vocês não podem fazer o que quiserem. Eu falei pra não trazerem estranhos pra cá. Já dei uma boa olhada nele. Como pode dizer isso depois de olhar pro rosto dele? Ele ainda não nos contou a história dele. Mas tenho certeza de que é trágica e triste. Pior é que ele tem uma história trágica e triste, mas não nesse sentido aí, né? Além disso, ele diz que não tem mais nenhum lugar pra ir. Então não podemos ignorar ele. Elas estão certas. Vou seguir o fluxo, né? Vocês deveriam sentir pena de mim. Mano, esse não é um bagulho que você deve falar pros outros, não, tiozão. Mano, ele não tem habilidade social nenhuma, né? Puta, mano. Que maluco... Já que isso é um pedido. Como isso é problema nosso? O quê? Eu não ligo para o quão triste a sua história é. Nós não aceitamos qualquer um. E ela tá resistindo ao charme dele, né, mano? Não é porque você está sendo tão má. É por causa do pai. Você sabe que é assim. Todos que querem se juntar precisam da aprovação do pai. Ainda mais, de nenhum jeito ele vai aceitar um cara. Ele só aceita pessoas na qual ele pode mandar. E vocês duas precisam ir embora também. Ele disse que vai acabar com vocês por terem saído. Ele disse... Ixi, lá vem o cara, mano. Nossa, você achou que podia ir e vir como se bem quisesse? Ah, tinha que ser um gordão, né, mano? Pô, eu esperava que fosse um cara bonitão, forte. Mas não, tinha que ser um gordo, né, mano? Caramba, velho. É todo esquisito, mano. É ele, mas... Olha lá, já pegou uma mina pela cabeça. Não achei que você fosse idiota o suficiente pra voltar. O líder... Eu sou uma piada pra você? Mano. Mano, olha lá. Ele é o líder dessa família fugitiva. Ó, parece que temos um convidado. Olha a cara do Tyrone. Tipo, mano, eu vou amassar esse gordola, tá ligado? Ih, cortaram o diálogo aqui, né? Então eu preciso que ele me aceite. Acho que ele está procurando uma família fugitiva pra se juntar. Deu fazer ele ir embora? Por que você está sussurrando, cara? Tá louco? Me desculpe. Então, você está procurando um lugar pra ficar, né? Ó, não. Bem-vindo. Sinta-se em casa. Ih, ele vai aceitar o Tyrone, mano? Será, velho? Esse deve ser o seu dia de sorte. Eu estava precisando de um cara novo porque um dos meus foi embora. Perfeito. Venha trabalhar comigo amanhã. Não é nada ilegal, então não se preocupe. Ih, lógico que vai ser coisa ilegal, né, mano? Eu precisava mesmo de outro cara. Eu tenho que fazer dinheiro? Ou deixá-lo sob minha proteção? Se não quiser, pode ir embora. Mas eu duvido que você vai achar alguém que te aceite. Me pergunto se ele conseguiu entrar no grupo. Mano, eu tenho até medo do que ele vai fazer ali, tá? Tenho até medo, mano. Ele vai precisar de buscar evidências assim que conseguir entrar. Preciso pensar em um plano inteligente. Eu não consegui pensar em nada bom, até mesmo depois de gastar o dia inteiro em pesquisas. Já essa hora, eu nem notei que perdi o almoço. Eu preciso ser mais útil que isso. Ó, o Tyrone está ligando para ele, né? Desculpa, Tyrone. Por que demorou tanto para responder? O que? Eu atendi assim que tocou. O Tyrone nunca está feliz, né? Eu consegui entrar na família. Conseguiu pensar em alguma coisa? Na verdade, não. Acho que você vai precisar conhecer o pai melhor. Isso vai ser difícil. Já que agora eu sou o líder da família. Meu, ele amassou todo mundo no suco. Mano, para de pensar. Primeira coisa, ele é muito brabo, né? Segunda coisa, é a melhor estratégia, tá ligado? Mano, para que eu vou ficar trabalhando com ele? Se eu posso só amassar ele no suco e eu me tornar o líder da família, tá ligado? Agora a banda toca do jeito que eu quiser, mano. Pronto, acabou o problema, né, mano? O que? Como assim, velho? Você disse que precisava de informações. Eu vou conseguir mais informações, olha lá. Eu esqueci. Se eu me tornar o líder da família, que esse cara não pensa como uma pessoa normal. Sim, mano. Esse é o problema do Tyrone. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Mano, o Tyrone é completamente dodói da cabeça, né? O cara, bom, pelo menos ele amassou todo mundo aí, né? Mas, cara, o Who to Fight ainda está legal, mas confesso que esse ano que eu dei uma baixa baixadinha, assim, no hype, né? Porque, pô, missão, ficar se disfarçando, ah, não sei lá, né? Mas, bom, vamos continuar vendo, né? Te vejo amanhã com o vídeo do Second Life Hunter. Demorou, é nóis. Tamo junto. Valeu e falou.